Olá, aqui é o Charles. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo encontro aqui desse workshop sobre gestão financeira de ponta a ponta. E nesse vídeo, daqui a pouquinho, eu vou te mostrar direto na tela do meu computador os pontos mais relevantes do material que você já recebeu, aquela planilha que você já recebeu, provavelmente você já deve ter feito o download. E eu vou te explicar vários aspectos sobre aquela planilha de controles financeiros e também do PDF, os pontos que eu considero mais relevantes. Mas antes disso, eu gostaria de comentar especificamente esse quadro, ele está lá no último slide do PDF que você recebeu, que é uma metodologia para calcular o capital de giro. Essa não é a única maneira, não é o único recurso que você tem à sua disposição para calcular necessidade de capital de giro, mas é uma maneira, digamos, descomplicada para você calcular, uma maneira simples para você calcular a sua necessidade de capital de giro. Então, eu vou explicar alguns aspectos aqui desse quadro e seria interessante que você pudesse acompanhar no material que você já recebeu, para não restar nenhuma dúvida, ok? Primeiro ponto, é importante que a gente faça aqui uma tabela com a modalidade de vendas, os prazos que foram concedidos, o volume de vendas em cada prazo, para que assim a gente consiga fazer a média, a média de tempo de recebimento dessas vendas a prazo. É com base na média de recebimentos, no prazo médio de recebimento das vendas, que a gente vai encontrar a sua necessidade de capital de giro. Então, olha só, eu já sublinhei aqui, R$ 60 mil foi o total das vendas nesse mês, nesse período, é importante que você trate sempre dentro de um período curto, especialmente no período de um mês, porque assim você tem condição de avaliar fracionadamente a sua necessidade de capital de giro. Então, a gente está tomando como base aqui o mês. E nesse mês, a gente já tem aqui o resultado de R$ 60 mil, que foi o valor das vendas nesse mês, especificamente que a gente está analisando aqui. Sendo que desses R$ 60 mil, R$ 6 mil foram à vista, R$ 24 mil para 30 dias, R$ 24 mil para 60 dias e R$ 6 mil para 90 dias. Como é que eu vou fazer a conta para encontrar a média de recebimento, o tempo médio de recebimento? Eu vou pegar o valor dessas vendas e vou multiplicar pelo número de dias que eu concedi de prazo. Então, eu pego aqui, naturalmente, as vendas à vista, não vou entrar nessa conta, porque você não tem vendas à vista a receber. As vendas à vista já ingressaram no seu caixa, né? Então, é um dinheiro que você já tem. A gente vai considerar aqui o que foi a prazo. Então, para 30 dias foram R$ 24 mil, eu multiplico R$ 24 mil por 30, dá ali R$ 720 mil. Aqui, R$ 24 mil por 60, dá R$ 1 milhão e R$ 400 mil e R$ 6 mil por 90, dá R$ 540 mil. Eu somo tudo e tenho R$ 2 milhões e R$ 700 mil, é o total das minhas vendas multiplicado pelo prazo que eu concedi. Na hora que eu faço a conta, dividindo esse total pelo número de vendas do mês, eu encontro 45 dias, que este é o prazo médio de recebimento das minhas vendas a prazo. Como é que eu encontro o capital de giro com base nesse tempo médio? Ora, a conta agora ficou mais simples, porque eu só preciso saber qual é a minha venda média diária. Porque na hora que eu sei quanto é que eu vendo em média por dia, fica fácil eu entender que para 45 dias eu tenho um número. Um número, eu tenho necessidade de capital de giro, de dinheiro meu, para me bancar durante os 45 dias que eu fico sem receber. A minha média é de 45 dias. Então, ora, eu encontrei aqui que a minha venda média é de R$ 2 mil. Como é que eu encontrei isso? Simples, se eu vendo R$ 60 mil por mês em 30 dias, eu estou vendendo uma média de R$ 2 mil por dia. Então, esses R$ 2 mil por dia é quanto eu preciso ter de capital próprio, já que as vendas aqui são a prazo, durante o período de 45 dias. Então, eu multiplico R$ 2 mil por 45 e eu encontro que a minha necessidade de capital de giro é de R$ 90 mil. Ou seja, R$ 90 mil é quanto eu preciso para me bancar durante 45 dias, que é o tempo médio de prazo que eu concedo para os meus clientes. Eu concedo R$ 30, R$ 60 e R$ 90. Em média, eu recebo em 45 dias, porque a maior concentração de prazo de vendas é no prazo de R$ 30 e R$ 60. Então, isso é só uma pequena explicação desse quadro. Ele é bem intuitivo. Essa mesma explicação está lá no material. Então, eu creio que fica fácil você entender com esse suporte que a gente deu aqui. Agora, eu vou te mostrar na tela do meu computador como é que a gente analisa outros aspectos dos controles financeiros que também são decisivos para a performance do seu negócio. Então, vamos lá? Bom, gente, nós estamos agora aqui na tela do meu computador e desse material que você recebeu aí, alguns aspectos eu gostaria de comentar porque considero especialmente importantes. E claro, decisões financeiras podem produzir efeitos positivos ou negativos dependendo dos aspectos que serão afetados. Olha, toda decisão, ela gera uma consequência para a sua empresa. Isso é inevitável. E dependendo da qualidade das informações que você tem, essas repercussões podem ser negativas ou positivas. Uma das consequências mais clássicas é o aumento do estoque. Porque quando você não tem informações seguras sobre a rotatividade das mercadorias que você utiliza ou dos produtos que você utiliza, e se você não tem informações seguras sobre a quantidade desses itens, o que ocorre é que muitas vezes você imobiliza recursos na forma de estoque, comprando mais do que o que necessita. Muitas vezes também a tentação de comprar uma mercadoria que está em promoção nos faz aumentar esse estoque. Quando, na verdade, se você sabe pela taxa de rotatividade daquela mercadoria que ela não tem muita saída, você deixa de cometer esse erro de comprar mais mercadoria apenas porque está em promoção e aí evita ficar com a mercadoria empancada. Pior do que você comprar uma mercadoria com um preço mais alto, é você comprar em promoção e não vender de jeito nenhum. O aumento da inadimplência também tem relação direta com a qualidade dos seus controles financeiros, porque se você não tem o histórico de compras, o histórico de pagamentos de um determinado cliente, se você não tem critérios para concessão de crédito, é natural que haja a ocorrência de atrasos. Então, é importante que você tenha controle financeiro também para concessão de crédito, para estabelecer limites de crédito para cada tipo de cliente, para cada operação dentro da sua empresa. Outro problema também é o excesso de retirada por parte dos sócios, mas não por irresponsabilidade ou não porque o sócio é inconsequente, não é isso. Em mais de 70% dos casos, o excesso de retirada por parte dos sócios ocorre porque o sócio não tem informações seguras sobre se aquele valor que ele tira mensalmente está comprometendo ou não a empresa. É uma das razões de falência para muitas empresas não ter o controle das retiradas, não ter a consciência, não ter a visão de que aquela retirada é maior do que a empresa é capaz de suportar. Então, eu costumo dizer que falência é uma doença silenciosa, como o diabetes. Você não sente os sintomas até que ela venha de forma fulminante. E, claro, todos esses aspectos geram redução de lucro. Na medida em que você tem custos operacionais elevados, você não tem controles financeiros para te dizerem quais são os seus principais custos e o que é que realmente gera as melhores receitas, isso acaba fazendo com que você tenha redução de lucros. Os aspectos positivos disso, de você ter controles financeiros, são redução do estoque, claro, porque se você conhece a taxa de rotatividade das suas mercadorias, você consegue comprar em quantidades muito mais apropriadas, imobilizando menos caixa, imobilizando menos dinheiro. Então, saber a taxa de rotatividade de cada mercadoria é importante. Redução dos prazos de recebimento de vendas, claro, se você tem processos de concessão de crédito mais assertivos, se você é mais criterioso na concessão dos créditos e no acompanhamento dos seus clientes, da inadimplência, você reduz os prazos de recebimento das vendas na medida em que você tem um protocolo, você cria um protocolo para liberação de crédito e dos prazos de vendas. Redução da inadimplência também é um fator muito positivo em relação a isso, porque quanto mais criterioso, mais difícil a sua concessão de crédito, quanto mais rigorosa a sua concessão de crédito, menor a sua inadimplência. Os controles financeiros também te permitem ser mais efetivo na cobrança, então a inadimplência também se reduz, porque sabendo, tendo a informação no dia em que o cliente entra em atraso, você já pode disparar ali um protocolo de cobranças, gradativas, com gradação de providências, até que o cliente efetue o pagamento e assim você reduz a inadimplência. Incremento de caixa, por tudo aquilo que foi dito anteriormente, você vai ter aí o incremento de caixa, redução de inadimplência, redução do tempo de recebimento das vendas, redução do estoque, tudo isso gera incremento de caixas. E claro, o incremento de caixa, menor custo operacional, melhores receitas, aumento de lucro. E esse é o quadro que nós comentamos agora há pouco, no início desta aula, e você aprendeu como encontrar a sua necessidade de capital de giro com base no prazo médio de recebimento das vendas. Agora, eu gostaria de demonstrar alguns aspectos interessantes da planilha que você também fez aí o download através do link que eu te passei. Ok? Então vamos aqui na planilha. Você já deve ter notado que ela é uma planilha dinâmica, então, todas as planilhas que estão aqui nesse conjunto de planilhas, elas são integradas, né? Você tem aqui uma barrazinha aqui embaixo, você pode entrar em cada uma dessas planilhas, elas todas estão integradas. Aqui na parte superior, você tem um botãozinho para voltar para a página principal, né? E você pode acessar por aqui também, ó. Então você clica aqui, volta, e vai em cada um dos itens da planilha. Todas integradas com DRE. E aí eu vou pegar aqui alguns exemplos para te demonstrar como é que funciona a planilha. Se eu pego aqui investimentos fixos, né? Então eu vou colocar aqui tudo o que eu tenho de parcelas mensais para o pagamento de investimentos. que podem ser, por exemplo, o empréstimo, pagamento de empréstimo, pagamento da prestação de uma máquina, pagamento de... da prestação de um imóvel, de um veículo. Claro que nós não estamos falando aqui de pagamento de veículo particular, nem de imóvel particular, casa própria. Nós estamos falando aqui de estrutura da empresa. Toda essa parte de bens pessoais, ela deve ser contabilizada no prolabore dos sócios, e não aqui. Aqui nós estamos falando de investimento na empresa. O faturamento, é simples aqui também, uma demonstração simples que eu quero fazer, é que você escolhe um item aqui, por exemplo, deixa eu me ver aqui, bolsa. Digamos que você é uma loja de moda, né? Então, tem aqui uma bolsa qualquer, e você vendeu 25 bolsas nesse mês, a um custo unitário para você, a bolsa mercadoria, você compra, digamos, por 120 reais, você compra essa bolsa por 120 reais, ela vai te dar aqui já o cálculo do custo dessa mercadoria para você, para vender 25, você teve um custo de 3 mil, porque você precisou comprar essas 25, né? E digamos que você venda a 200 reais essa bolsa, isso aqui é só uma suposição, tá? Então, você está vendendo a 200 reais, você tem ali um faturamento de 5 mil para um custo de 3 mil nas mercadorias. Quando eu venho olhar aqui a minha DRE, olha só que interessante, já está aqui lançado na minha DRE, aquilo que eu coloquei lá, ele já lançou na DRE, e ele vai me dar o resultado aqui de todos os itens que eu lançar na minha planilha, de custos totais, custos fixos, margem de contribuição, tudo isso ele calcula e me dá o resultado aqui do meu exercício, tá? Então, é uma planilha bem bacana, ele me dá aqui o resultado, né? De 2 mil reais, que foi o que eu ganhei, e tudo isso com base nas informações que você vai preenchendo aqui nas outras, nos outros campos da planilha, ok? Então, essa é a planilhazinha bem dinâmica, ela vai te ajudar aí, se você ainda não tem pretensão de usar um ERP, um sistema ERP mais robusto, se não há complexidade ainda no seu negócio suficiente para exigir um ERP, eu creio que essa planilha vai te ajudar bastante bem. Então, hoje era isso, um grande abraço e até a próxima!